Música Puxa, é simples mesmo Eu não entendi nada Ô Flanjinha, começa logo esse filme, vai É, começa aí, ó É pra já Senta que lá vem a história 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 Música Tô哪 um São todos aí Está parados para baixar Ar batir continência pro Senhor Vamos lá Um, dois, três, quatro Somos os guerreiros Vamo lutar Com praba e morada E vamos avançar E fora de cocina Vamos mostrar Quem é o campeão Neste lugar Queremos Queremos Vamos lá E na hora de irmos Para nós separar Queremos Queremos E só vamos aqui Pronto pra lutar E nada neste mundo Vai nos fazer parar E aí 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 Tu é preparado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Demonstra makes sense of it all I know that love breaks my fall This candle of grace A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Vai pro Fantástico, hein? A força da Catinbana. Uaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eita! Aaaaaah! 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 Aaaaaaa, ooooh. Oiaaa! O벌, Suga, Cato! Aaaaaaah! Aaaaaaaa, L O, aaaaaaa, L O, aaaaaah! Tchau. Deuus, hai oi engagement! Tchau. Está 2 a 1 aqui no Maracanã. Vai, Gletch, pegou na bola. Gletch, pegou na bola e ele está com meia calça. Meia, meia, meia. Meia, meia do pé. Prontinho. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Falando lá, vai lá. Nomeo filho, eu estou different. Falando lá, vai lá. Vá meu coração. Amém. Amém. Amém.